Menor abandonado E o que é que é o mais ali Todo lugar Eu quero que o escala também 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 Eu não tô com fome A gente tenta que não come Eu pego uma moeda Eu jogo uma pedra Os pés da lanchonete Chega, deixa em salada Eu quero que o escala também Eu quero que o escala também Eu quero que o escala também Eu quero que o escala também